Boa tarde, meus amigos, galera do canal Nordeste Vídeos aí, trazendo mais um videozinho aqui para vocês, mostrando aqui os porquinhos que eu estou criando, dois machos e duas fêmeas, ainda não comeram hoje, mas estão bonitinhos aqui, as duas lá são as fêmeas, essas duas aqui, parecidas, iguais, são fêmeas, esses dois aqui são machos, no final do vídeo aí eu vou mostrar para vocês, pessoal, o pai desses pretos aqui, o porquinho aqui, mostrar o pai deles para vocês verem aí, se é bom e vocês deixam no comentário, tá certo? Já está com um tempinho que eu estou com esses porquinhos aqui, desde o dia das mãos, nunca tinha filmado para vocês, hoje eu estou fazendo esse videozinho aqui, mostrar, aproveitar a comida, né, comida que se perde na cidade, a gente aproveita colocando para eles, esses aqui são tipo de popôzinho, macho e uma fêmea, o casal também, já estão grandes já, esses aqui ainda estão crescendo, estão lindos, graças a Deus, estão bacaninha, iniciando aqui também na criação de porco, só para o consumo humano mesmo, como a gente diz, consumo da família, estão bonitinho, graças a Deus, estão bem cuidados, fiz o chiqueiro de tela, pessoal, olha aqui ó, tela primeira, fiz o chiqueiro para eles, olha aí ó, não passa não viu, nem a pau, daqui a pouco vou colocar a comida deles, estão aí, esperando, comida da tarde, estou aqui no sítio, final de tarde, propriedade de popô aqui, eu fiz aqui dentro da propriedade de popô, né, popôzinho, um rapaz aqui, vocês já conhecem, porque como ele está aqui todo dia, de manhã, de tarde e de noite, aí ele é quem olha para mim aqui, quem dá os cuidados necessários, esse porco aqui, esses dois aqui vão ser a cor mais linda, porque a gente percebe, aquela ali era menor, já está quase do tamanho dos outros aqui, fargura desse porco, nem inverno, nem inverno, tá bom, Tchau, tchau.